O Fredão vai fazer aí um quadro do X1 com você, então diretor, joga a vinheta aí. O Fredão vai fazer aí um quadro do X1 com você, então diretor, joga a vinheta aí um quadro do X1 com você, então diretor, joga a vinheta aí. É, deixa eu explicar para o Abreu, porque a gente não falou disso com ele na prévia, né? Daí surpresa, a gente falou de X1, ele já assustou, falou assim, cara, eles já sabem que eu joguei pistola, isso vai dar ruim. O Abreu, é um quadro que a gente faz assim, tipo ping pong, né? Perguntas rápidas com respostas rápidas. Pode ser que não seja tão rápido, mas não tem problema, fica à vontade para responder do jeito que você achar melhor, tá? Isso aqui serve para a gente quebrar o gelo e já começar a tocar nos assuntos aqui que vão ser mais abordados durante a nossa conversa aqui na noite de hoje. Então vamos lá, tá pronto? Preparado? Já sacou a pistola aí? Bora lá então. Vamos lá, uma equipe de Airsoft. Uma terra Soft Club. Ó, aí, bate pronto, isso aí. Uma modalidade para jogar? Mil Sim. Mil Sim? Boa. É, só esclarecendo aqui, tem regiões do Brasil que Mil Sim é um jogo mais regrado em outros lugares e o Mil Sim, basta você estar fardado e tal, já é Mil Sim mesmo que seja um jogo for fun. É porque o Airsoft, ele é um esporte Mil Sim, né? É uma simulação militar. Sim. E eu não me acostumei ainda com as novas nomenclaturas, as minhas nomenclaturas ainda são as de quando eu comecei a praticar. Certo, certo. É o Mil Sim das antiga mesmo, é o Mil Sim raiz. Perfeito. Maravilha. Uma classe para jogar, Abriu? Classe para jogar, Assalto. Assalto. Abriu é dos mil, eu gosto de chegar chutando a porta. Vamos lá. É, gramatura da WBS que você usa? 25. 25. 0,25. Beleza. Um loadout. Woodland, ACU. Beleza. Bonnie Hatch, Boné ou Capacete? Eu já sei a resposta. 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 É, o Boné é mais em ambientes urbanos, né? Quando a gente passa muito tempo no sol e tal. Já o Bonnie Hatch é mais para a área de selva. E o Capacete é quando você entra na situação, no CQB, né? Com risco de cair, algum escombro, alguma coisa do tipo. Então, eu não tenho uma preferência por beleza. Eu tenho pela praticidade. Perfeito. Um campo. Um campo? Rapaz, não tem mais jogo lá. Mas eu já joguei lá e foi um jogo inesquecível que é a Alcalis. em Cabo Frio. Cabo Frio. Antiga fábrica de cimento. Deve ser bem legal, hein? É praticamente um bairro gigantesco com construções. Nossa. Se você for no YouTube colocar lá inimigo invisível. Operação inimigo invisível. Macaé, Airsoft Club. Você vai achar o vídeo do lugar e você vai ver que o lugar é muito... Muito... É diferenciado. É diferenciado. Imagina. Maravilha. Uma plataforma de Airsoft. M4. M4? Plataforma. Plataforma. Perfeito. Mata ou CQB? Mata. Eu gosto da mata. Hã? Eu gosto do ambiente. Eu curto também. Eu... Eu acho legal entrar no meio do mato. É... GBB ou elétrica? GBB. GBB? Uma marca de Airsoft que você gosta? Como? Uma marca de Airsoft que você gosta? Quando... Quando você começa a falar, aí tá cortando um pouquinho, eu não tô entendendo. Ah, perdão. Uma marca. Ele falou uma marca de Airsoft. Uma marca? É. Eu não tenho apego à marca, cara. Se a arma bate na minha mão e funciona, ela tá excelente pro meu uso. Tanto é que eu costumo utilizar... Não sei se dá pra ver ali atrás. Aham. Dá. A pistola da mais vagab... Não, não vou falar isso. A arma mais barata, sabe? A mais acessível que é a Army Armament. Aham. Então eu uso... Funciona na minha mão, né? Aham. Então tá excelente. Se for barato, bom e barato, melhor ainda. Melhor ainda. É um gosto de... Por marca, por modelo. Porque assim, eu vim do treinamento, né? Então, por exemplo, no ambiente de conflito, principalmente pra gente que é civil, se a gente tiver a oportunidade de pegar uma arma, a gente não vai escolher. Como é soft, ele praticamente, o meu sim, ele acaba sendo indiretamente um treinamento. Acho que você tem que estar preparado pra utilizar qualquer coisa que tiver na mão. Tiver na mão. Maravilha. Jogo aberto ou fechado? Jogo... Jogo aberto. Aberto. Pra gente poder conhecer, fazer contatos, né? Conhecer novas pessoas, fazer amizade e tal. É bom. É bom. Maravilha. O pior que seja o jogo, né? De repente, sempre tem alguma coisa ali que você carrega pra você, né? Você traz e tal. Você conhece gente de todo tipo. Isso é um grande aprendizado no esporte. Perfeito. Airsoft dos sonhos. Airsoft dos sonhos? É. Aquela sonho de consumo que você fala. Puta, cara. Diz equipamento, arma? É. Paz. Igual aquele fal que você me mostrou aí agora, pô. É, eu não tenho, não. Sonho, não. Tá aqui, tá aqui, bicho. Aí, ó. Depois você mostra ali o melhor. Eu, por um tempo, eu tentei colecionar, né? Comprei alguns modelos que eu achava legal, mas ficava tudo na parede. Aham. Aí, de vez em quando, a gente faz um jogo aqui, eu alugo pro pessoal, mas não tenho uma preferência, não. Legal. Graças a Deus, eu não sofro desse mal, né? Né? Porque se dá, o bolso não aguenta. Eu sei. Eu também sou assim, viu, Abreu? Eu não... Não, porque Airsoft dos sonhos, a gente tá sempre sonhando, né, cara? É. Você consegue. Aí, vai lá, aí daqui a pouco você tá sonhando de novo com outra, então... Pois é. Pode ser. Beleza. O que que é mais chato no Airsoft? O ego. Boa. O que que é mais legal no Airsoft? O companheirismo, o trabalho em equipe. Quando ele acontece, é maravilhoso de se ver. Isso traz uma sinergia, né? Do esporte. Maravilha. Legal. Pra você, o Airsoft é? O Airsoft é um estilo de vida. Boa. E quem que é o Abreu no Airsoft? O Abreu no Airsoft é um curioso, né? Um curioso que começou a pesquisar sobre o esporte, a levar a sério, né? O esporte, a trazer aquilo pra vida e que quis compartilhar isso com outras pessoas, né? Muito bom. Já organizou o jogo? Oi? Já organizou o jogo? Acontecendo de novo. Quando você começa a frase... Tá pegando, Fabio? É, tá. Ele perguntou se você já organizou o jogo. Eu já organizei? Já, já. Já. Maravilha. É... O que que o Airsoft te ensinou? O Airsoft me ensina, até hoje, a ter... Melhorar como pessoa e a melhorar a comunicação interpessoal, né? Como líder de uma equipe, eu já cometi vários erros, já me excedi, né? Isso tudo acontece com a gente, infelizmente, quando a gente trabalha com pessoas, né? A gente tem essa relação com pessoas. Sim. E aprendi a ponderar muita coisa, aprendi a ficar calado quando eu devo ficar calado e também falar sério quando eu devo falar sério. Então, o Airsoft, ele trouxe uma mudança muito grande pra minha pessoa, né? Não para o operador, mas pra pessoa. Sim. E eu sempre falo com o pessoal, olha, tenta puxar, tirar o máximo desse esporte, porque é um esporte que vale a pena, cara. Sim. Legal. Bacana, Gabriel. Uma mensagem pros iniciantes. Patique com honestidade. Ser. Isso eu nunca perdi. Falou tudo. Perfeito. Jogar ou organizar jogo? Oi? Jogar ou organizar jogo? De novo. Ele falou jogar ou organizar o jogo? As duas coisas. São prazeres diferentes. É verdade. Você jogar te dá um prazer e organizar, ver todo mundo se divertindo, né? Com aquela ideia que você teve. É um prazer também completamente diferente. Beleza. Me fala um perrengue que você teve de organizar jogo. Perrengue? É. A gente teve um perrengue, a última Operação Ouro Negro que a gente fez, a Operação Ouro Negro, ela sempre tem 100 operadores. E a última, a gente foi fazer em Nova Friburgo, e pelo fato de a gente estar fazendo numa cidade longe, né? Com aquela galera que já tem uma galera lá que pratica. Eu fiquei preocupado em poder receber todo mundo. Aí a gente acabou ultrapassando os 300 operadores pela primeira vez na operação. E foi durante a pandemia, cara. Nossa. Então a gente entregou máscara, álcool em gel, fizemos um kit, tivemos todo o cuidado e tal. Mas foi um perrengue você lidar com isso, né? As pessoas cobrando, não, pô, não desmarca, não, não deixa rolar. E Nova Friburgo estava com a bandeira verde. Então poderia acontecer esse tipo de evento lá. Mas no dia seguinte entrou a bandeira vermelha. Então eu acho que o perrengue foi esse que a gente estava naquela expectativa. Ele falou, ó, pode ser que a gente esteja divulgando um evento que não vai acontecer. Porque foge do nosso controle saber a hora que a prefeitura vai colocar o status de bandeira vermelha. Um perrengue que você teve de organizar a equipe. De organizar a equipe, rapaz. Perrengue, eu vou ser bem sincero com você. Perrengue mesmo, uma coisa que me tocou muito foi perder a paciência com o operador. Entendeu? Eu acho que faz parte da maturidade de um líder ele saber lidar com pessoas difíceis, já que ele está na liderança, né? Então, até então, eu achava que eu conseguia ser um bom líder, né? Até eu chegar nesse meu limite. Então, quando eu cometi esse deslize, eu percebi que eu ainda tenho muito a aprender. Mas foi uma lição que a gente aprende e a gente corrige. É importante a gente identificar esses problemas e aprender com eles, né? Eu acho que isso faz parte do processo. Quando você chega nesse limite, é sinal de que você deixou o outro te dominar. É. O outro dominou os seus sentimentos, o equilíbrio. Então, você simplesmente deixou, né? Então, eu parei de refletir sobre isso e coloquei na cabeça que isso aí não pode fazer parte. Nem da equipe, nem do esporte, né? Aham. Perfeito. Última. Jogo ou treino? Treino. Treino, porque existem jogos que... Praticamente todos os jogos são treinos, né? Pra mim, eu levo como se fosse um treino. Então, não faça essa distinção. Todo jogo, pra mim, é um treino. Beleza. A gente tem oportunidade de errar, oportunidade de aprender. Isso é um treinamento. Perfeito. Abreu, obrigado. Esse era o nosso quadro X1. Sobreviveu? Tranquilo? Tranquilo?